Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês, trazendo hoje mais uma dica aqui em Dead Island 2 e como pegar esse revólver explosivo chamado Grandão. Então já manda aquele curtir, se você não é inscrito, se inscreve. Vamos lá galera, esse revólver aqui, ele tem uma habilidade especial na sua munição, que ela tem essa munição explosiva, ela usa balas de 12 e ela tem aí um dano diário assim que dá essa explosão. Como que faz para você pegar ela? Para você pegar essa arma, você tem que fazer o seguinte galera, vocês tem que estar aqui nesse mapa, que é o mapa de Bel Air, vindo aqui na base vocês vão encontrar uma NPC chamada Luciana e é ela que vai dar a missão para vocês fazerem, tá? Essa NPC aí, ela vai aparecer para vocês depois que vocês avançarem na história, mais ou menos lá para a 23ª missão, ou seja, a penúltima missão da campanha e terem feito algumas quests secundárias, tá? Quando eu terminei as secundárias, veio do Monark Studios os estragos da Caustic e a missão O Terror do Estúdio 7, foi aí que apareceu lá no mapa para mim falando que havia uma missão para se fazer aqui em Bel Air, tá? Então eu passei todas as missões secundárias que eu fiz, qualquer coisa vocês pausem o vídeo, como vocês podem ver eu estou na última missão da campanha, eu não terminei o jogo, então dá para vocês pegarem essa lendária antes de pegar e terminar o jogo. Então quando essa missão aparecer aqui em Bel Air para vocês, a culpa não é sua, só vem aqui e fala com a Luciana, ela vai te dar a missão, é uma missão bem simples e fácil para vocês concluírem, concluiu, retorna aqui, vem aqui e fala com a Luciana, que aí então ela vai te entregar essa arma aí, lendária, revólver grandão, tá bom galera? Essa é a dica para vocês, espero que tenham gostado, se gostaram deixa aquele curtir, não é inscrito, se inscreve, confira nossa playlist de ideias de Arden de 2, muito obrigado por tudo, fique com Deus, valeu!